Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Pablo, faço parte da equipe de matemática da CEMED. Hoje eu estou aqui em companhia do meu colega, o professor Agnaldo de Oliveira. A nossa equipe, logo mais eu apresento os colegas, o nome deles. É um prazer estar com vocês aqui de novo nessa primeira formação do ano de 2021. Ela está intitulada como Apresentação e Estratégias para o Desenvolvimento do Referencial Curricular Circunstancial de Matemática. Próximo slide, por favor, Agnaldo. Então, a equipe de matemática, hoje ela é composta pelo Adriano. O Adriano já está há um bom tempo ainda na equipe. O Agnaldo, que vocês estão vendo aí também. O Anselmo de Souza Filgueira, é o nosso novo colega, faz parte da equipe. O Arildo, Araújo de Lima. Nós temos a Karine Fernandes. A Karine acabou de ter uma filha, então ela ainda está de licença, mas ela também faz parte da equipe. Muito material que vocês vão estar recebendo tem lá o trabalho dela. E eu, o Pablo. Então, hoje, estamos eu e o Agnaldo aqui. E no momento que vocês estarão assistindo esse vídeo, quem vai estar no chat será o Arildo, mas nós também vamos estar participando dos debates lá. Agnaldo, por favor. Então, a nossa pauta de hoje, desse diálogo que a gente vai ter com vocês, ela se inicia com as boas-vindas. Então, nós gostaríamos, eu em nome da equipe de matemática, da GFEM, da SUPED, acho que de toda a secretaria, dar boas-vindas a todos os professores, em especial os professores de matemática, para quem a gente está falando. É um ano que a gente ainda vive um pouco de incertezas com relação a como será esse ensino, se a gente vai ser de maneira remota, se ele vai ser íberdo, se em algum momento a gente vai conseguir ter as aulas presenciais. Mas a gente gostaria de dizer que vocês não estão sozinhos. As situações que vocês enfrentam, a gente também está enfrentando. Quando a gente puder dialogar, conversar e tentar achar a melhor maneira de agir, a gente está aí para isso. Então, a gente queria também falar com relação a esse primeiro contato com os alunos e com a escola. A gente acredita e essa será, acho que talvez, a parte principal do trabalho nesse momento. Então, esse contato irá orientar a rotina do trabalho nosso, o planejamento das atividades, a organização dos bimestres e até do anuletivo. Então, quando eu tiver esse primeiro contato com a escola, com os alunos, eu preciso saber, o que são meus alunos? O que eles têm? Que ferramentas, materiais e dispositivos para eles realizarem os seus estudos? Será que eles têm internet? Será que eles têm computador? Ou será que eles só têm celulares? Esse computador está disponível o dia todo para ele? Ou será que ele vai dividir com o irmão? Vai dividir com o pai? Será que ele tem um livro didático de matemática? Os cadernos de apoio, ele está recebendo? Será que ele consegue imprimir alguma coisa na casa dele? Tem acesso à impressora, materiais impressos? Então, são coisas que a gente precisaria ou precisa investigar nesse momento, junto aos alunos, para a gente estar tendo uma noção de qual é o público com quem eu vou trabalhar e que tipo de atividade que eu vou poder estar desenvolvendo com eles. Nós da equipe, a gente teve algumas reuniões com diretores, pais de alunos. Então, nesse momento, de verdade, que a gente conseguiu ter uma ideia do que estava acontecendo. Na live passada, eu e o Agnaldo, nós demos exemplos, porque nós estudamos, o Agnaldo é professor, ele tem filho em escola, eu também tenho. Então, o Arildo também tem, o Arildo tem os três filhos dele. Então, a gente consegue entender um pouco esse movimento, mas a gente sabe que Campo Grande é muito grande, a gente tem muitas escolas e cada escola vai ter sua particularidade. Então, indo além, com relação à família e a família do aluno, será que ele tem alguém lá, algum membro da família que pode estar auxiliando ele nas aulas, nas atividades? Então, é bom eu também saber isso, porque essa pessoa talvez pode contribuir com o trabalho. E também, algo muito importante, a gente também não pode esquecer de nós, professores. O que nós temos para estar realizando as atividades? E o que a gente aprendeu ao longo desses anos, desse último ano especial? Então, todo o trabalho que foi feito e realizado ano passado, ele serve como exemplo para a gente, serve como algo para a gente pensar ou repensar o que foi feito, que deu certo, que não deu certo. Com relação à escola, o contato com a escola, seria importante os professores saberem, porque a gente sabe que tem professores novos que estão chegando nas escolas, professores que mudaram de escolas, tem muita gente assumindo concurso, tem os professores que estão sendo lotados. Então, é interessante eu conhecer a escola, saber quais são os planos dela, o que ela já fez ano passado, o que ela quer fazer esse ano, o que ela pretende desenvolver ao longo do BINES, dos anos letivos. Quais são os canais de comunicação que a escola adota? Então, tem escolas que vão adotar o WhatsApp, tem escolas que vão adotar o Facebook, tem escolas que vão gravar vídeos, outras não. Então, isso eu preciso saber para eu estar tendo consciência do que eu vou poder fazer ou não durante as minhas aulas. E muito importante também ficar atento aos cronogramas. O Agnaldo, na fala dele, ele vai falar um pouco dos cronogramas e a escola também tem o calendário dela, então os eventos que ela vai fazer, as reuniões, entre outras atividades. Então, a gente, cada escola vai ter um determinado andamento. Então, eu vou pedir para o Agnaldo passar, que é a minha parte, eu vou falar um pouco do referencial curricular circunstancial, como que a gente pensou ele. E aí, o caderno de, o caderno base, o caderno de atividade diagnóstica, eu vou passar a palavra para o Agnaldo. Pode passar, Agnaldo, por favor? Então, nesse próximo slide, a gente fez algumas definições. Para eu explicar para vocês o nosso referencial curricular circunstancial, vou precisar que vocês se atentem para algumas definições, algumas palavras. Então, a gente chamou lá de habilidades indicadas, habilidades selecionadas para serem desenvolvidas durante o ano de 2021. Como que a gente escolheu essas habilidades? A gente, no ano passado, meio todo esse trabalho, meio a situação de pandemia e aulas remotas, a gente teve acesso a vários estudos que estavam sendo realizados, tanto no Brasil como em alguns países, que a gente foi recebendo esse material. Então, a gente viu algumas movimentações que estavam sendo feitas, que estavam sendo pensadas. E aí, no meio disso tudo, a gente teve reuniões lá com a SUPED, com a GFEM, e aí a gente tirou algumas ideias. Então, a gente acredita, pensando que ano que vem a gente pode ter uma situação normal. Então, o aluno que, supondo, esteja no sexto ano hoje, ano que vem ele vai estar, tudo correr bem, indo para o sétimo ano. Então, a gente pensou assim, esse aluno do sexto ano hoje, ano que vem ele tem condições de desenvolver as habilidades previstas para o sétimo ano. Então, o que a equipe de matemática fez? Ela olhou lá para o sétimo ano, quais eram as habilidades e tentou ver que habilidades do sexto ano se relacionavam a elas. Então, se a habilidade dois do sétimo ano estava relacionada com a habilidade cinco, seis e sete do sexto ano, essas habilidades do sexto ano foi o que a gente chamou de habilidades indicadas. Então, todas as habilidades que vocês vão estar vendo nesse referencial curricular circunstancial, são habilidades que a gente acha necessárias, que a gente indica que seja trabalhado ao longo desse ano de 2021, para que elas sejam utilizadas no próximo ano. Então, a gente, assim, é uma habilidade indicada, vocês podem estar escolhendo outras habilidades, mas se você precisar fazer escolhas, se você precisar eliminar, deixar de trabalhar algumas habilidades, a gente solicita, a gente indica que essas aqui não sejam deixadas de lado. Então, as habilidades indicadas são as que a gente selecionou para esse próximo ano. Então, a gente lá também, no nosso referencial, a gente vai ter as habilidades relacionadas. Então, são habilidades do ano anterior que carregam relações com as habilidades indicadas. Então, se eu estou olhando lá para o sexto ano, a habilidade lá que a gente tem no sexto ano, vocês vão ver que elas têm algumas relacionadas que foram do ano passado. Então, são habilidades que talvez o aluno tenha visto ano passado, tenha trabalhado. Caso não tenha, a gente vai ter esse cuidado, talvez eu precisar dar um passo atrás, porque talvez alguma coisa meu aluno não tenha desenvolvido ainda. E aí, as habilidades complementares, a gente está chamando as habilidades do presente ano escolar, que eu estou no sexto ano, são aquelas habilidades que não foram chamadas de indicadas, só que elas, dependendo do trabalho do professor, do que o professor perceba, ele pode estar desenvolvendo com a turma. Então, é até interessante que essas habilidades complementares, que complementam as indicadas, elas apareçam no próprio planejamento do professor. Pode passar, Ignácio, por favor? Então, aí a gente tem um exemplo de como está o documento no nono ano. Então, vocês podem ver, a gente tem as unidades temáticas, a gente tem os objetos de conhecimento do oitavo ano, a gente tem as habilidades relacionadas do oitavo ano, e aí a gente tem lá os objetos de conhecimento do nono, e a habilidade indicada do nono ano, com seus respectivos conhecimentos específicos. Então, a gente deixou essa organização aqui para os professores, que então ele consegue ver a habilidade indicada, e quais habilidades se relacionam a ela. Então, lembrando que essas habilidades relacionadas, são habilidades do ano anterior. Uma outra coisa que a equipe optou em fazer também foram as recomendações. Então, a gente deixou algumas recomendações por blocos. Então, no bloco, o bloco que a gente está chamando as unidades temáticas. Então, a gente reuniu todas as habilidades de números, e aí a gente criou uma recomendação para todas as habilidades. Então, a unidade temática álgebra, vai ter as habilidades dela e vai ter uma única recomendação. É um pouco diferente do que está no referencial. Pode passar, Agnaldo? Aí que fique claro, pessoal, que é específico para o ano de 2021. Então, não quer dizer que o nosso referencial curricular deixou de ter validade. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira consultar, não esteja nesse documento, você pode estar indo no referencial curricular vigente, para você estar tirando as dúvidas, vendo alguma recomendação, vendo alguma habilidade. Esse, o circunstancial, ele é específico para esse momento que a gente está vivendo aqui do ano de 2021. Então, aqui uns dados, só para ter uma ideia. O sexto ano, por exemplo, no referencial de matemática, ele tinha 34 habilidades. com esse trabalho que a gente fez em cima dele, essas 34 habilidades, elas passaram a ser 17. Então, dessas 34, a gente indica 17 habilidades. E aí, relacionadas a elas, ou seja, lá do quinto ano, nós temos 19 habilidades que se relacionam com essas 17. Então, não quer dizer que o professor tem que trabalhar com essas 19 mais 17 habilidades, é só algumas relacionadas. Caso haja necessidade, caso o professor sinta que os seus alunos não estão conseguindo realizar as atividades, a gente sugere que seja feito um estudo, seja feito um olhar para essas habilidades no ano anterior. Será que o meu aluno está com alguma defasagem? Será que ele está com alguma dúvida? O que está impedindo ele de realizar as atividades? Tudo bem? Então, esse seria um exemplo. Pode passar, Agnaldo, por favor? Então, aqui é um pensamento nosso, um pensamento da equipe. Então, a gente acredita que professores e coordenadores, ao fazerem uso de seus conhecimentos, tanto matemático quanto didático, e aliado ao conhecimento da realidade em que atua, como eu mencionei para vocês, o professor é o que mais sabe o que é feito lá na escola, no chão da escola, ou agora na sua sala de aula virtual. Então, eles podem fazer outras articulações das habilidades do ano em que estão lecionando. Então, a gente fez uma escolha. Essa escolha o professor também pode fazer, se ele achar que o que a gente pensou está correto, mas ele pode estar articulando de outras maneiras. As habilidades de articulação, elas são indefinidas. E aí vai depender de cada realidade, de cada escola, e do que foi realizado no passado. Então, cada escola realizou um trabalho, né? A gente sabe que esse trabalho nem sempre é o mesmo em duas escolas e nem em duas salas do sexto ano, por exemplo. Então, cada uma pede uma determinada ação. Você pode passar a fazer um favor, Ignaldo? Aqui a gente trouxe um exemplo para vocês, pessoal. Então, nós temos aqui a habilidade... A habilidade 0... A habilidade do sexto ano, a habilidade 07. Então, ela diz o seguinte, compreender e comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros, e resultados de visão, identificando frações equivalentes. Então, essa é uma das habilidades indicadas lá para o sexto ano. Então, essa habilidade aqui, ela está relacionada com habilidades do ano anterior, do quinto ano, que é a habilidade 3 e a habilidade 4. Então, se vocês observarem, essas duas habilidades do quinto ano, elas se assemelham a alguma das ações, né? Que precisam ser realizadas aqui no sexto ano. Então, talvez, né? Eu já posso, se eu quiser iniciar uma aula com meus alunos do sexto ano, eu posso pegar alguma atividade, alguma indicação lá do referencial curricular de matemática, que diz respeito a essa habilidade 3 e essa habilidade 4. O que está sendo recomendado que eu faça lá? Então, eu posso, ao invés de trabalhar já direto com essa habilidade do sexto ano, começar a olhar para essas habilidades aqui do quinto ano, a habilidade 3 e a 4, ok? Então, pode passar, Gnaldo, por favor? Então, nesse sentido, a gente acredita que uma atividade legal de ser realizada, né? Que poderia ser realizada, que a gente até realiza na sala de aula, seria essa atividade do varal, né? Que ela se assemelha a uma reta, né? Uma reta numérica, onde a gente pode iniciar com alguns números posicionados, né? A gente geralmente inicia lá com os números naturais, né? E aí, solicitar que os alunos, né? Vão lá no varal e coloquem, né? Posicionem alguns números, dependendo do sorteio que ele fez, né? Então, a gente pensou assim, né? Online é ouvido, né? Se eu tenho condições de fazer isso com meus alunos, né? Via internet, eu poderia estar fazendo isso na minha casa, né? Eu poderia estar montando isso em um vídeo, e aí, falando para um aluno, entregando alguma mensagem para ele, alguma coisa de um número, mostrando alguma cartinha, né? Alguma coisa com imagem, e colocando isso, por exemplo, aqui, se eu tivesse um varal aqui atrás de mim, eu poderia estar fazendo isso com meus alunos, né? Então, quem é mais criativo, quem entende mais, ou sabe mais de tecnologia, poderia fazer isso de outras maneiras, né? Caso eu não consiga fazer isso com o meu aluno, né? Então, eu poderia fazer isso de maneira impressa, né? E aí, eu poderia colocar isso de maneira física mesmo, né? Então, fazendo uso de retas numéricas e materiais. Então, eu poderia estar montando lá no meu caderno, para o meu aluno, algumas figurinhas, alguns retângulos com números, pedindo para ele fazer isso em casa, né? Eu poderia utilizar os discos de frações, né? A gente também tem aquele quadro de frações equivalentes, né? Que a gente começa lá com um inteiro, e aí a gente tem as subdivisões dele, tá? E eu não posso esquecer do meu livro didático, né? Então, que atividades que eu poderia estar oferecendo para esses alunos que não conseguem, ou não podem fazer um trabalho online e ao vivo, né? Então, a gente trouxe alguns materiais, né? Que poderiam ser feitos dessa maneira. Então, hoje, não é o nosso foco discutir muito essas atividades. A gente vai informar vocês de algumas coisas que estão sendo realizadas nesse momento. Mas fica aqui uma ideia, né? Do que a gente pensou em estar realizando. Então, eu tenho que ter, assim, escolhas, né? Eu tenho que saber quem são meus alunos, o que eu posso fazer com determinado grupo, o que eu não posso, e como que eu posso pensar em atividades semelhantes a isso. Próximo slide, por favor, Guinaldo. Então, algumas observações. A ideia nossa é manter as recomendações que já estão no referencial curricular de matemática, né? Então, a gente colocou ali as recomendações, né? De algumas... Que não foram mencionadas. O professor pode encontrar essas recomendações lá no referencial curricular de matemática, tá? O referencial curricular circunstancial, eu já disse para vocês, né? As recomendações, elas foram feitas por unidade de temática. Então, você vai lá encontrar as recomendações do... Andade de temática número, depois álgebra, né? Grandezas medidas, e assim vai. Com relação às atividades que vão ser propostas, né? Suponhamos que seja essa difração que a gente trabalhou, né? Então, a gente acredita, assim, cada habilidade, ela tem vários conhecimentos específicos, né? Então, quanto mais conhecimento específico, quanto mais atividade desse conhecimento específico forem trabalhados ou problematizados, melhor vai ser para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, aqui eu coloquei essa figurinha da barra de chocolate aqui, porque a gente está falando de fração, né? Então, a gente tem muitas atividades lá, tipo, ah, dividir os pedaços em pizza, né? Sempre tem a pizza lá na história, ou tem a barra de chocolate. Então, eu preciso, talvez assim, deixar o meu aluno fazer com que ele perceba que, talvez, no mundo real, essas divisões, elas não sejam tão perfeitas, né? Então, se eu pegasse aqui para vocês, né? Pedisse lá um terço ou um quinto dessa barra de chocolate, será que se eu dividisse ela toda em terças partes, ou em quintas partes, e aí se eu tivesse uma balança de precisão, será que esses pedacinhos, né? Teriam todos a mesma massa, né? Então, será que eu consigo fazer divisões corretamente, né? No mundo real? Então, são coisas assim que eu preciso problematizar para o meu aluno, né? Então, quando a gente está lá no livro, alguma coisa, ela está modelada, está no mundo da matemática, né? Então, as coisas lá funcionam muito bem. Agora, quando a gente traz para a realidade, né? Será que é assim mesmo? Então, o meu aluno precisa ter essa ideia, né? Precisa, pelo menos, perceber que as coisas podem ser diferentes um pouco, né? A ideia matemática, ela é ótima, né? Mas a gente pode problematizar e discutir com eles essa questão de divisões e frações na nossa vida cotidiana aí. Então, acho que eu finalizei minha parte. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem conosco. No chat, por favor, podem questionar, a gente pode tentar responder algumas perguntas, tá? E aí, ao longo desse próximo ano, desse ano de 2021, a gente vai estar dialogando mais. Espero estar junto com vocês, dá saudade, né? Ter esse diálogo, assim, presencial, né? É outro movimento. Então, é isso, gente. Passar a palavra para o Agnaldo. Obrigado. Ok, obrigado, Pablo. Professores, agora oficialmente, minhas boas-vindas, né? Desejo que esse ano nós tenhamos um ano melhor do que o ano passado, no sentido da nossa construção, né? E nós vamos falar, então, um pouco das atividades que nós temos que desenvolver esse ano. Um dos elementos que vai mudar a nossa prática esse ano, o Pablo já disse, um deles é a construção do referencial curricular circunstancial. Nessa construção do referencial curricular, houve uma diminuição das habilidades que nós temos que trabalhar. É óbvio que isso é específico para esse ano, né? E um outro fato que nós temos é o caderno de atividade diagnóstica, que vai ser o primeiro caderno que vocês vão receber agora no início do ano atletivo. E, embora a atividade diagnóstica é uma prática nossa, né? Dos professores, a gente sempre, quando nós começamos o ano, nós desenvolvemos atividades diagnósticas no sentido de procurar compreender como estão aquela turma aqui, ou como estão os alunos daquela turma que nós estamos trabalhando. Então, esse caderno de atividade diagnóstica foi uma parceria feita entre o GFEM e a DAVE, né? Então, ele tem as particularidades da construção de itens para as provas de larga escala, mas ele carrega também a nossa forma de construir atividades para o nosso sexto ano, a nossa maneira de ver as atividades em matemática para o sexto ano. Então, nele vocês vão encontrar atividades que vêm de Prova Brasil, que vêm do Saresp, Prova Ana. Por que nós fizemos algumas escolhas nesse sentido? Porque elaborar atividade diagnóstica a nível de rede é necessário que a gente siga alguns critérios. Um desses casos é você pensar nas atividades que já foram pré-testadas, atividades que já foram utilizadas por outras redes de ensino ou por outras provas, e que, então, ela, de certa forma, já garantiu a diversidade socioeconômica, cultural ou até a geográfica dos alunos. Então, nós precisávamos, de certa forma, garantir que essas atividades tivessem uma pré-testagem. Mas, mesmo assim, também, existem algumas atividades que foram criadas pelos professores do sexto até o nono ano. Então, vocês vão ver atividades também que não há citação de fonte, porque elas foram criadas pelos professores do sexto até o nono ano. Então, pode passar o slide, por gentileza. Qual que é o objetivo geral desse caderno de atividades diagnósticas? Bom, é realizar adequações e implementações ou complementações das atividades básicas, atendendo, assim, as necessidades e a realidade dos alunos, no sentido de garantir a recuperação da aprendizagem no reforço do ano letivo de 2021. Como seria isso? É você, professor, quando você aplicar essas atividades, receber as respostas dessas atividades, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre como você vai fazer essa correção, você vai poder, então, ter um perfil, digamos assim, um flash de como é a sua sala, como está aquela turma sua, tanto por aluno, como por sala, ou até por habilidade, ou por descritório. Então, você vai conseguir ter um, digamos assim, um flash de como está a sua sala. Pode passar o slide, por gentileza? E qual que é o objetivo específico? Avaliar a proficiência dos alunos da REM por meio da aplicação de atividades diagnósticas, só que essas alinhadas à base de reordenação curricular de 2021. Ou seja, nós estamos fazendo toda uma, acho que, reordenação de currículos, de cadernos, de atividades diagnósticas para ser trabalhado nesse ano de 2021. Então, esse caderno, ele vai ter esse objetivo específico que nós, ao recebermos todas as respostas de todas as salas de aula, de todas as unidades escolares, nós podemos ter, então, assim, um histórico de como que está a REM para iniciar esse 2021. E outro objetivo específico é subsidiar a prática pedagógica do professor, porque por meio dessas atividades que já estão alinhadas com essa reordenação curricular, o professor pode começar a pensar, a planejar o seu ano letivo, quer dizer, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, como que está essa minha turma. Então, daí, eu, com a resposta desse caderno de atividades diagnósticas, eu consigo perceber como os meus alunos estão e como que eu vou planejar o início do meu ano letivo. Pode passar, por gentileza. Bom, e como que vai ser o desenvolvimento, então? Vocês vão receber o caderno já pronto, por ano escolar, o caderno do sexto ano, com todas as atividades diagnósticas do sexto ano. E o período de aplicação vai ser do dia 8 a dia 12 de fevereiro. As recomendações, as instruções dessa forma de aplicação já estão no próprio caderno. E há uma recomendação também da coordenação escolar que for para as escolas. Então, os coordenadores escolares, supervisores, o apoio pedagógico da escola, mais da gestão escolar, vão explicar para vocês como é que vai se dar essa aplicação da prova. Qual vai ser as orientações para os alunos e para os pais de alunos para o desenvolvimento desse caderno de atividades diagnósticas. Mas ele vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de fevereiro. E o recolhimento, então, vai ser do dia 18 a 19 de fevereiro. E essa forma de recolher, cada unidade escolar, então, vai organizar como irão fazer esse recolhimento. E o período de correção e tabulação de dados vai ser do dia 22 ao dia 26 de fevereiro, será feito o professor. Essa correção, na verdade, é uma planilha que está sendo desenvolvida pela DAVE e vai ser enviada para a escola. E você vai olhar o item que o aluno assinalou e vai preencher nessa planilha. Automaticamente, essa planilha vai te dar uma correção. Então, se ficou verde o aluno acertou, se ficou vermelho o aluno errou. E daí você vai ter, então, todas as respostas. Você vai ter a resposta de cada aluno e a resposta de toda a sala também para você poder fazer a sua análise dessa tabela e ver como você vai utilizar esse resultado. É o próximo slide, por gentileza. Bom, então, para o professor, assim que o aluno devolveu esse caderno de atividade diagnóstica, está ali que o professor vai ter que recolher porque o aluno vai trazer para a escola, o professor vai receber esse caderno de volta e vão fazer a correção e essa tabulação. Então, você vai ter, quando você receber o caderno, você vai receber também o gabarito dessas atividades e, com esse gabarito, você vai preencher essa tabela, que é uma tabela, uma planilha feita pela DAVE, qual é a resposta do aluno, automaticamente, essa planilha já te dá esse feedback, se está certo ou se está errado, para que você tenha esse resultado em relação ao aluno e em relação a essa turma em que o aluno está. A partir desse resultado, você pode, então, pensar planejamentos de ações para a recuperação da aprendizagem desses alunos ou dessa turma. Caso você perceba que eles estão muito bem, você pode dar continuidade às suas aulas, como você já tinha se planejado. Próximo slide, por gentileza. Bom, e daí vem, então, o caderno base. Pode passar, por gentileza. O caderno base, o objetivo dele é dar subsídios iniciais básicos a partir do que nós temos no referencial curricular circunstancial. Então, nós escolhemos lá uma quantidade, nós indicamos, melhor dizendo, uma quantidade de habilidades para cada ano escolar. Então, o caderno vem para dar apoio, para dar subsídio, para que essas habilidades indicadas possam ser desenvolvidas durante esse ano de 2021. Lembrando, então, que esse caderno de atividades eles estão alinhados com o referencial curricular vigente, que é aquele que tem todas as habilidades, e que nós entendemos que nesse ano, nessa forma específica, a gente não conseguiria desenvolver todas as habilidades, por isso indicamos algumas dessas habilidades de cada ano. O caderno base, ele está sendo construído pela GFEM, e ele vai ser enviado para os professores para ser impresso e entregue pelos alunos. Então, nós teremos aí ao longo do ano cerca de cinco cadernos para nós desenvolvermos essas atividades indicadas do referencial curricular circunstancial para esse ano de 2021. Já, já eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Pode passar o slide, por gentileza. E qual seria, então, o papel do professor? Quando você receber esse caderno, você tem que entender que ele não é o único instrumento educacional que você vai utilizar. Nós temos que lembrar, sim, que o conhecimento da realidade, da necessidade da turma ou da unidade escolar é do professor. Então, o professor, ao receber esse caderno e tendo o conhecimento da sua turma, ele pode readequar essas atividades ou complementar essas atividades ou ampliar essas atividades de acordo com cada turma, de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, você pode utilizar os recursos diferenciados, os recursos inovadores, o que vai proporcionar um alcance amplo e dinâmico aos educantes. Olha, como é que eu vejo isso? Ao chegar na minha unidade escolar, se eu já conheço melhor ainda, mas se eu, no meu primeiro ano, estou começando naquela unidade escolar, verificar junto aos coordenadores, aos gestores, como é que são os alunos daquela escola. Quer dizer, que acesso que eles têm, qual tipo de tecnologia que eles têm acesso. Pode ocorrer de não ter acesso a nenhuma a tecnologia e eu tenho que utilizar apenas as papel e lápis. Então, eu preciso, junto com a direção, com a coordenação, com todas que a gestão é escolar, eu verificar quais são os recursos que são indicados por aquela unidade escolar e, dentre essas indicações, eu, professor, verificar quais deles que eu posso utilizar, que vai potencializar a aprendizagem dos meus alunos. Então, eu preciso estar ciente de que esse caderno que vai ser enviado pela GFEM, pela CEMED, ele não é o único recurso que você vai poder utilizar. Destacando aqui também que nós já temos o livro didático que você pode, acho que, utilizar, inclusive as plataformas digitais que esses livros didáticos disponibilizam para nós. Próxima slide, por gentileza. Bom, ainda no papel do professor, quando você tem esse conhecimento de como a escola, sobre o que é possível fazer ou quais foram os acordos feitos entre a escola da maneira de desenvolver esse ano seletivo, visando a melhor maneira de atender o aluno que pertence àquela escola, será necessário, então, que você elabore atividades complementares. você pode elaborar videoaulas, você pode elaborar áudios, materiais explicativos, você pode recorrer à programação da TVRM, às plataformas digitais, aplicativos, às redes sociais, livro didático, outros cadernos que os próprios professores da escola podem querer se complementar, se for o caso, se haver a necessidade disso, ou atividades que você entende que é necessário para aqueles alunos para complementar esse caderno. Então, há uma gama de possibilidades que você pode fazer, além do caderno básico que será enviado pela CEMET. Próximo slide, por gentileza. E, professor, uma coisa que já foi solicitada no ano passado e que a gente precisa lembrar também esse ano e que todo ano nós temos que fazer é acompanhar o processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Olha, como é que eu vou acompanhar o processo desse ensino e aprendizagem? Eu preciso de fazer alguma forma de registro. provavelmente a unidade escolar onde você atua vai definir algumas formas de como você registrar a aprendizagem escolar desses seus alunos. Então, mediante esses acordos feitos entre a gestão escolar e você e todos os professores da escola, defina como você vai fazer esse registro. É interessante que, caso seja solicitado, que você tenha um acompanhamento da aprendizagem de cada um dos seus alunos. e sempre que necessário de preferência faça o encaminhamento desses registros dessa aprendizagem para a equipe técnica. Porque sempre que for solicitada a equipe técnica como que está o andamento de uma determinada turma ele já vai ter em mãos e daí você estará tranquilo em relação também a esse acompanhamento que você já vem fazendo. Então, já comece o ano vendo como você vai fazer esse acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Registre esses acompanhamentos. encaminhe esses registros de aprendizagem para a equipe técnica. Próximo slide, por gentileza. Bom, e como está dividido então os cadernos base? Veja que nós falamos que vocês vão ter o caderno de atividade e diagnóstica que é o primeiro que vocês vão receber para ser desenvolvido do dia 8 a dia 12. Aí no dia 18 a 27 vocês vão receber o caderno 1. Esse é um caderno curto para fechar esse mês de fevereiro que tem 12 dias as coletivas. Ele vai ser composto por, no caso nosso de matemáticas que seis atividades mais ou menos para você desenvolver durante esses são dois dias da semana que seria a semana do carnaval e mais a outra semana. Então nós temos aí sete dias as coletivas para ser desenvolvido esse caderno. Então esse vai ser o primeiro caderno que vocês vão receber. A partir daí os cadernos serão em tese por BIMERC. Então de março a abril vocês vão receber um segundo caderno. Veja que de março a abril nós temos 23 dias letivos e em abril nós temos 20 dias as coletivas. Então vocês vão receber o caderno base de atividades que nós estamos chamando aí de caderno 2. Quando vocês receberem esse caderno a necessidade é que vocês observem esse caderno e verifiquem a necessidade e eu acredito que vai existir essa necessidade em função da sua turma de ter atividades complementares a esse caderno e ao desenvolver esse caderno de atividades mais as atividades complementares que você professor vai acrescentar a esse caderno é preciso que você já vai fazer uma avaliação qualitativa da aprendizagem desses alunos. Aquilo que eu falei nos slides anterior. Vai acompanhando a aprendizagem de cada aluno e vai fazendo o registro dessa aprendizagem para que sempre que for solicitado a você o registro desse acompanhamento do aluno está mais tranquilo para que você entregue a gestão da escola aos coordenadores se assim for solicitado. E sempre desenvolve então ações e atividades de recuperação da aprendizagem. Nós indicamos que isso seja feito mês a mês para que você possa verificar olha, está tendo dificuldade determinado conteúdo então já prepare ações e atividades para recuperar essa aprendizagem. Então isso você vai fazer tanto no mês de março como no mês de abril. A forma de procedê-la será a mesma a partir do momento que você recebe esse caderno base de atividades. Próximo slide. Veja que o segundo BIMES nós temos aí 21 dias letivos no mês de maio 21 dias letivos no mês de junho e um dia letivo no mês de julho. Então a ideia também é que aconteça da mesma forma. O caderno 2 já vai estar perdão no segundo trimestre vocês vão receber esse caderno 3 e já vai estar entregue para vocês e a forma de proceder é a mesma. Você observa esse caderno analisa as atividades complementares que você precisará de fazer com a sua turma mediante conhecimento que você tem com a sua turma. Faça essa avaliação as qualitativas desde o primeiro dia que você iniciar esse caderno até quando você terminar esse caderno. Percebeu que a necessidade faça ações e atividades de recuperação de aprendizagem de preferência mês a mês ou se achar necessidade de fazer até antes é possível fazer mas sempre faça. Desenvolva as atividades do caderno base desenvolva as atividades complementares que você planejou em função de cada uma das atividades do caderno base faça essa avaliação as qualitativas dos alunos faça o registro dessas avaliações e sempre que for necessário prepare ações e atividades para a recuperação de aprendizagem desses alunos. Próximo slide Isso Então em vista de encerramento aqui nós deixamos nosso contato o e-mail da matematicacg arroba hotmail.com o blog da matemática matematicacmed.blogspot.com.br o telefone da AGFEM que é o 2020 3844 sempre que necessário sempre que sentir necessidade nos procure e nós estamos lá para atender vocês e poder auxiliar da melhor maneira possível no blog da matemática nós temos um link que eu acho que está no frame à esquerda quando vocês abrirem o 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 deixe deixe-me a sua pergunta que automaticamente nós receber já damos já damos resposta para você se precisar se precisar de uma necessidade mais rápido nos dá um prazer que a gente possa atender vocês basicamente então na hora de hoje que nós era passar essas informações para vocês dúvida nós estamos lá à disposição no momento em que vocês estiverem assistindo vai ter o chat vocês podem também colocar as questões lá no próprio chat que nós vamos estar acompanhando e respondendo essas questões de vocês lá no chat e Pablo queira acrescentar mais alguma coisa em relação a essa fala mais alguma vez o que queira fazer eu acho que é que é isso mesmo né Guinaldo e aí reforçar sempre tanto o caderno quanto essa o caderno de atividades diagnósticas elas foram montadas em cima das habilidades indicadas né então a gente teve que fazer algumas escolhas foram feitas e em cima dessas escolhas que essas atividades tanto do caderno base quanto das avaliações diagnósticas foram construídas né seria isso sim é bem isso e aí só agradecer né e aí pedir né pra que os professores entrem em contato com a gente né porque a gente é melhor ouvir igual a gente pede tanto pra ouvir os alunos a gente também pede pra ouvir os professores né então a partir do que for relatado pra gente for pedido pra gente a gente pode desenvolver algumas ações a fim de colaborar né com as ações deles na sala de aula né que é virtual agora então né com esse trabalho seja realizado remotamente né e bem lembrado aí pelo professor Pavo quer dizer todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo esse ano ele tem por base as habilidades indicadas porém isso não impede que o professor caso ele perceba que é possível e ele queira trabalhar outras habilidades que não seja indicada que inclusive o Pavo até citou lá no início que nós chamamos de habilidades as complementares porque são habilidades que estão no referencial curricular mas que não foram indicado para esse currículo circunstancial mas que o professor pode utilizar com as turmas dele olha de repente eu tenho uma turma lá que está muito bem estágio que é avançado então por que eu não pegar as atividades as habilidades que não foram indicadas para esse ano e trabalhar com esses alunos sempre que eu puder ter mais conhecimento é melhor para eles e é melhor para todos nós então caso perceba que é possível acrescentar outras habilidades do referencial curricular a esse referencial curricular circunstancial é permitido que se faça isso só vou falar mais um pouquinho a gente não trouxe nessa nessa live nesse momento aqui indicações sugestões um trabalho mais assim prático com algumas atividades de matemática algumas ações mas fica a dica para o professor que ao longo do ano muita gente desenvolveu material para se trabalhar com ensino remoto então tem muita coisa disponível em youtube tem muita coisa disponível em plataformas de instituições então elas querem solucionar esse problema a gente não sabe se é possível mas lá tem muitas ideias então o professor pode ir atrás desses materiais pode olhar alguma coisa e adaptar para a sua realidade então a gente não vai deixar indicações mas existem esses materiais existem pessoas que estão pensando em uma certa melhor maneira para lidar com essa situação então fica a dica aí para quem puder quem tiver interesse também pode perguntar para a gente a gente também depois pode estar encaminhando alguma coisa algumas ideias seria isso também isso bem bem lembrado e lembrar também que dentro da própria REM há muitos professores que construíram esse material professor que tem os seus canais no youtube professores que tem os seus blogs que de repente você pode entrar em contato com esse professor e essa troca de experiência ela nos ajuda muito a crescer então tem vários materiais bons que os professores fizeram aí que pode ser utilizado por outros professores na própria REM ok no mais da minha parte eu agradeço a todos vocês e me coloco nos colocamos enquanto equipe matemática da SEMED à disposição para vocês a de vocês entrem em contato conosco e reforço que amanhã que quando vocês estiverem assistindo esse essa formação no chat nós vamos estar à disposição para que nós possamos atender vocês ok obrigado tchau